Bleach Soul Puzzle Fala aí galera, beleza? Aqui é Reinaldo Lima Bom, trazendo mais um jogo mobile aí, novidade de Bleach Soul Puzzle Jogo novo que saiu, vou deixar aqui na descrição ali para você pegar esse jogo gratuitamente Bom, vamos lá, vamos começar aqui Você jogou valor de crit para ser live Vamos embora E aí aqui, a gente vai criar as missões aqui de puzzle né, para conseguir Construção aqueles bonequinhos de acrílico, caramba, bem plano no Japão A gente tem ali tipo um Um lugar né, para expor né, tipo um expositor Colocinar dois jogos, vamos lá, então primeiro puzzle Geralmente esses jogos começam bem... facinho né, cara Deixa eu tentar baixar o jogo aqui um pouquinho Hum Poder ver junto, vamos lá Tem mais espada aqui né, para ser político, vamos ver o que faz Tem mais espada aqui Matamos aqui Olha o soco do Shadow, maneiro Coisinho né, primeira missão ok Vamos lá Vamos lá, cheguei o nosso primeiro colecionável aqui Vamos lá, cheguei o nosso primeiro colecionável aqui Kurosaki Primeiro ali no expositor Bom, voltamos aqui né Aqueles bônus de login, como todo jogo celular Vamos lá Cheguei o plano aqui né Pá, não sei quem está assistindo aí já A terceira temporada né De... Do brite... Guerra... Blood War né Vamos pegar uns news aqui, vamos ver o que tem antes O uh... Für... Gift Box sempre é bom Coletando tudo aqui, temos bastante conredinho Nano E aqui o jogo do jogo do jogo do jogo do jogo 5 reds E aqui do jogo do jogo do jogo do jogo do jogo do jogo Bom, deu uma reduzida aqui no áudio, acho que agora fica melhor né, começou bem alto Vamos lá, vamos ver o que mais aqui, vamos ver se o Run aqui, ZZ1, vou comprar mais alguns colecionados Da Orihime, do Ikishida e do Shad, só que cada um é um cristal, estou com 0 aqui, nenhuma interação com ele Collection, só tem o Ikiko aqui, vamos ver aqui nos XS, nos giros né, as lojinhas aqui, aqui são itens nos auxiliar nos puzzles, tem a Zangueso, tem o braço esquerdo do Diablo Zumebate, Zambul, Sakura, maneiro, Yonimaru e a Sakaneid, esqueci de quem é a Sakaneid agora, depois eu me atualizo Bom, vamos rodar aqui então puzzle 2, acho que a gente só consegue colecionar hoje então jogando os puzzles Acho que é só isso, eu digo assim, o único item a conseguir né, não tem nada de girar É, pra você conseguir, como se fosse outras coisas né, que possa te auxiliar como no jogo O outro celular também, muito famoso do Bleach, o Bleach Brave Souls né, saiu até recentemente Para Xbox, está saindo tudo agora, celular, comprador, Playstation, Xbox, muito bom Bom, tem que fazer 15 aqui das gemas laranjas e 15 das gemas verdes, cada um tem um detalhe ali ó, bem maneiro Vamos lá vou lá abrir uma Zanguete aqui, não é, arco e flecha do vestida Ahn, deixa eu, a Zanguete, não sei, eu vou cortar ali do lado deixa eu fazer, do arco vestido, é uma horizontal, outra na vertical A gema é 15 movimentos, fechei aqui a gema laranja e a gema é verde Matou aqui, pronto, 12 giros restantes ali, 12 movimentos, vai dar para a gente ganhar bastante item ali Tinha um item da Orihime ali E as presilhas dela né, só atinge ali que tá perto O Zangueta se vai na horizontal, braço esquerdo num raio ali todos em volta O arco do Gishida faz algo na vertical Ganhamos um Cristal, vai dar para pegar mais um colecionável Vamos ver isso aqui A gente consegue então pegar Eu vou pegar ali Vou botar a Orihime, vai Vamos ver onde ela vai cair ali Bom, tem mais três espaços em cima e quatro embaixo né, dois já preenchidos Bom, tem o Gishida né, e o Shadow nos outros três, vamos ver Vamos ver se tem com, como tem ali aqui no collection, não tem, parece que tem um com Deve ter de outras posições também né, mas vamos ver Vamos jogar um puzzle 3 aqui Vamos jogar um puzzle 3 aqui хam, deixa eu usar o V longest game Uhum, deixa eu usar o broad skizz agora Ojum, deixa eu usar o V Foi bom, foi bom, foi bom, na verdade foi bom Matei três aqui da roxa Para usar as vão, tem questão de movimento aqui Você aqui E aí? Não sei se alguns movimentos ali são necessários, mas no final de tudo será Ah, adorei, temos que destruir a gema lá, temos que ir para outra posição do tabuleiro para destruir a gema Ganhamos mais um cristal Vamos pegar mais um item colecionado aqui, ver que estou com 2 barra 7, pegar o chat Já após o 4 20 gemas azuis Tem um Isolado aqui para nos auxiliar, né? Beleza E tínhamos a turma de um barra Tudo bem Foi Mais um cristal, mais um colecionável. Bom, pegamos o último colecionável que tinha ali disponível, vamos jogar mais um coisa só pra ver como fica. 35 gemas vermelhas e 35 laranjas, bastante coisa, vamos ver. Ah, vai ter aquele tipo de item que pega tudo de uma mesma cor conforme vocês girem, então aqui ó, eu vou girar com laranja, vai pegar todos os laranjas, isso é comum em muitos jogos de coisa, muito bom. Tem um monte de laranja aqui, mas eu vou usar essa mona daqui a pouco. Tem um pouco de 4, acho que daqui deu bom. Acabou com laranja, tem um pouco de laranja agora que, um pouco de uma nova vermelha agora, tem um pouco de laranja, mas eu já matei. O que que dá pra fazer aqui? Ó. Ae, foi! Boa! Vamos ver como é que vai ser agora se habilita novos colecionáveis na lojinha lá. Ah, o que a gente ganha aqui de excedente vai tipo um cofrinho que dura raro. pra fazer as moedinhas. Ó, dois três moedinhas, vamos lá. toe. né, Esse é mais o que a gente quer Ah, abritamos aqui a Hulk e o Ranger, só que cada um são dois fragmentos aqui, duas pedrinhas né, dois diamantes, eu tô com um, então agora praticamente vai ter que jogar duas partidas pra pegar um colecionado, beleza, então vão ser quatro partidas pra poder pegar eles né, mais três no caso, já tem um ali, a gente completa mais dois espaços ali e sobrar um, vamos ver o que vai dar, ah como aqui você tem alguns obstáculos né, no caminho, tem que encher as caixas aqui pra ir caindo mais pedras, mais gemas né, pra gente poder destruir, então é tipo assim, vou fazer uma aqui ó, quebrir umas aqui ó, e vai caindo é assim ó, assim vai é assim ó, vai caindo mais um monte, tem que destruir as caixas, 5 caixas, 2 caixas, Vamos lá. Vamos tentar completar o nosso expositor lá, o primeiro expositor, acredito que tenha mais colecionados depois. Aproveitando aí se está curtindo, diga no gostei para dar aquela força, acompanhe o canal. Vamos junto. Vamos pegar aqui a rookia. Vamos lá para o puzzle 7. 25 caixas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já foi. Vamos lá. 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 as rosas azuis, ah por deus acerto, falta uma pronto, fechamos vamos pegar o range agora quem será o próximo, esse aqui é bem todos os amigos do itbo agora, quem será o ultimo ali, pode ser o com, vamos ver o com, vamos fechar ali com o com, próximo vai ser caixas e correntes, combinação dos obstáculos bom, eu vou jogar aqui e vamos fechar esse expositor e especial, maneiro, combinar especiais bota só uma caixa bota só uma caixa bota só uma caixa pronto pronto eu faço 10 então por enquanto estou escolhendo os itens não não tem presos aqui? ah, está preso tem que abrir alguns caminhos aqui e aí ae e aí e aí e aí e aí e aí Faltou bastante ainda Faltou bastante Faltou um 5 Faltou um 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 Faltou um